O Duarte é o vencedor do passatempo do Superboc, o Rody, durante um dia com os The National. Vamos conversar um pouco com ele para saber um pouco sobre esta experiência. Qual é a sensação de estar com os The National? É muito boa a sensação de estar dentro do palco, dentro dos camanistas, tudo. É uma sensação muito boa. As músicas deles geralmente são consideradas bastante intimistas e quentes. O que é que tu sentes quando ouves as músicas do The National? Sinto-me bem. É uma sensação boa quando tu está a ouvir uma música que sendo uma pessoa sente-se mais relaxada, é um sonzinho muito agradável de estar a ouvir. E agora já tiveste a oportunidade de falar com os músicos? Estive mais com a equipe técnica. Com os músicos eles chegaram há relativamente pouco tempo e não tive essa oportunidade.